Presta atenção o vaso, o texto de Provérbios capítulo 15 verso 16 diz assim Melhor é o pouco com Deus, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro e inquietação Presta atenção, o contentamento é tão importante a pessoas que vivem uma vida de conforto, de luxo As roupas mais caras, os carros mais caros, as casas mais requintadas, as viagens mais bonitas, os restaurantes mais conceituados Mas tem uma insatisfação na alma Vivem amargurados, descontentes com a vida, com a família, com Deus, com tudo O contentamento faz de uma mesa simples um verdadeiro banquete Seja feliz com o que Deus te deu, deixe de lado a murmuração Presta atenção, se você recebe essa palavra, leva para o teu coração Digita amém e compartilha essa mensagem com mais duas pessoas E até a próxima transmissão Tchau, tchau